Gente, hoje uma curiosidade bem bacana sobre o afresco Majestade do artista italiano Simone Martini. Ele faz parte do Renascimento Trecento italiano. Para fazer essa pintura, o artista inseriu pigmentos, vidro e metais bem caros, tais como Lápis Lazuli, Azurita, Malakita, Ouro e Estanho Dourado. Mas por quê? Só posso dizer que este afresco está localizado no Palácio Público de Siena, na sala do Conselho Geral, onde se reuniam os oficiais do governo sienense. Portanto, um local muito importante para pessoas muito importantes.